Hoje a nossa experiência será aqui no Museu Aero Espacial no Rio de Janeiro com apresentação da Esquadrilha da Fumaça e é estimada a presença de no final de semana de quase 100 mil pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Escuta o nome dos aviões Sobrem vocês Jardimão Música 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 Aqui é o hangar Onde fica a coleção de aeronaves Antigas Tem uma estilidade de naves Espetaculares, como o homem Voava nisso, né De charutos voadores, uma coisa impressionante Muito bonito, vale a pena O passeio Música Música Música